Já passa da meia-noite Aqui nessa cama, sem você, meu bem Você é minha paixão Mas ultimamente não tá nem aí Vivendo aqui nessa casa Morro de saudade, sem você aqui Choro, da noite à madrugada Se durmo eu sonho Que estou nos braços da mulher amada Choro, meu pranto sentido Choro com a solidão Mas quem amo mesmo Não dorme comigo Já passa da meia-noite Deitei pra dormir, mas o sono não vem Rolando de um lado pro outro Aqui nessa cama, sem você, meu bem Você é minha paixão Mas ultimamente não tá nem aí Vivendo aqui nessa casa Morro de saudade, sem você aqui Choro, da noite à madrugada Se durmo eu sonho Que estou nos braços da mulher amada Choro Choro, meu pranto sentido Choro com a solidão Mas quem amo mesmo Não dorme comigo Choro com a solidão Mas quem amo mesmo Não dorme comigo 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 Obrigado.